O que é que meu filho está vendo? Jesus está descendo? Está! Onde meu filho está vendo? O que meu filho está vendo? Está vendo Jesus, ele vai me buscar Oh, meu filho, é? Oh, meu filho. Ele tá ali, ó. Ali, tá vendo as minhas préias? Ali o telhado. Aí a senhora viu um pouquinho, vai ter ele lá, ó. É, não sei. Ele tá descendo, a senhora tá vendo? Aonde? Ali, ó. É, o que que meu filho tá vendo? Eu tô vendo, ele tá vendo. Oh, meu filho. Ele tá vendo, mãe. Oh, meu filho. Ele tá vendo. É.